Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vocês me perguntam, e muito dessa ação, Itaúsa, a 8h50 aproximadamente, na data de hoje, 8h50, vale a pena comprar? Não vale? Vamos falar desse vídeo, eu vou falar se eu tenho e se eu tô comprando, tá certo? Mas antes vamos falar no geral, bem importante, da Itaúsa. Antes de mais nada, meu amor, eu peço o seu like, porque o YouTube entende que pra você é relevante esse vídeo, entende que você gosta, e pra mim é muito importante. Então, como forma de gratidão, eu peço o seu like. Lembra, já se inscreve, tem que se inscrever no canal, não é só ver um vídeo, vai estudar todo o canal, e ativa o sininho para novas notificações, certo? Vamos falar um pouquinho da Itaúsa? Será que você investe? Deixa eu falar um pouquinho aqui com você. Bom, será que os bons dividendos, muita gente reclamou dos dividendos, baixaram, será que esses bons dividendos vão voltar? Vamos falar sobre isso. Bom, na tela, Renan, coloca pra mim o portfólio atual da empresa. Olha lá o que a gente vê. Itaúsa aqui, 37,2% do Itaú, ela controla. Tem a XP, 6,3%. A Aeja de saneamento, 12,9%. Foi uma aquisição recente aí da Alpargatas, 29,6%. CCR Rodovia, 10,3%. A Copa Energia, 48,9%. NTS, 8,5%. E a Dexco, 37,9%. Então, volta pra cá. A gente vê que a Itaúsa, ela é um guarda-chuva. A gente falou aqui, né? Algumas empresas, ou seja, ela é uma holding que controla várias outras empresas. Tá certo? E a gente viu aqui, são grandes empresas e melhor. São receitas diversificadas. Por quê? São empresas que estão em diferentes setores. Itaú, é um banco, por sinal, um dos melhores bancos que a gente tem, né? Tem aí CCR, que já é outro setor. Então, receitas diversificadas. Tá certo? Agora, olha que interessante. Coloca essa tela pra mim. O que a gente vê aqui? Olha lá. O valor de mercado, se você somar todas as empresas, onde a Itaúsa tem participação, olha o que acontece, a gente vê ali no final. Está com desconto. A Itaúsa está descontada no geral, somando aí o valor de mercado das empresas, que a gente está citando, em comparação, né? A cotação mais líquida está descontada. Ou seja, a Itaúsa, com todas as empresas que ela tem, está com desconto de 19,1%. Tá legal? Tá aí a tela pra você identificar. Ou seja, se a gente avaliar o mercado da Itaúsa, a gente tem que avaliar o quê? As empresas que ela investe. Tá certo? E se você olhar por esse print, como eu falei, que está aí, que a gente colocou, a gente vê que a empresa está descontada em 19,1%. Como a gente sabe, ela é uma holding. E ela é uma holding que muitas empresas, os investidores, veem como uma baita empresa consolidada. Então, como ela investe em outras empresas, o mercado, né? Como ela tem uma receita diversificada de várias empresas, o mercado acha que a Itaúsa, de repente, poxa, pode dar erro nas outras empresas. Então, o mercado fica de olho, né? Porque como ela tem várias empresas, será que uma pode ir errado? Será que não? Mas, perante todo esse valor, tá, gente? Perante todo o valor de mercado da Itaúsa e a gestão que ela tem, que é excelente, é considerado um atrativo, um ativo com desconto. Tá certo? Então, o mercado olha e fala, opa, a Itaúsa tem várias empresas. Será que alguma pode ir errado? Tem um risco? Não tem? Porque tem que avaliar o quê? As empresas que estão embaixo dela. Só que ela é excelente na gestão. Ela tem aí, né, é considerada uma empresa sólida, eficiente. Então, ela é vista como um ativo, hoje, com desconto. Tá certo? Segundo esses prints que a gente trouxe. Agora, tem que avaliar. Você aí, será que eu tô comprando? O que eu acho? Será que é uma empresa que eu tô de olho? Vai pagar bons dividendos? Agora, vamos avaliar a Itaúsa pelo investidor 10. Mas, será que vale a pena comprar? Isso a gente vai falar no final, minha opinião. Será que eu tô comprando? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Itaúsa, na data de hoje, a cotação em R$8,53. Ou seja, volta pra cá. Com R$8,53, você já é sócio da Itaúsa. Você já compra aí uma ação. Pra você entender que não é só pra milionário. Continuando aí na tela, olha lá. Caiu a valorização em 2,35%. Nos últimos 12 meses. PL em 5,72. Volta pra mim. Na minha opinião, um ótimo PL. Você demoraria aproximadamente 5 anos e 72 para ter o dinheiro que você investiu ali e colocou na Itaúsa de volta. Tá certo? P sobre VP está em 1,17. Volta pra mim. P sobre VP igual a 1. A gente fala que a empresa está ok. Tá justa a cota. Mas por que que nós estamos falando que o PVP da Itaúsa está relativamente barato? Porque o PVP da Itaúsa, a média, é mais alta. Tá legal? Sempre foi mais alta. Eu vou mostrar aqui num gráfico daqui a pouco. Então, considerado um PVP baixo perante os outros anos. dividend yield entregue nos últimos 12 meses 5,61%. Continuando, a gente vê a cotação aqui no gráfico. Então, a Itaúsa teve uma queda ali em 2018. Ela sobe com força em 2019. A gente sabe que muitos investidores iniciantes começam ali pela Itaúsa. Cai na pandemia. Controla uma boa parte de banco. Banco, enfim. Todas as empresas sofreram. E agora vai oscilando o valor da cotação ainda muito longe do topo histórico aqui no final. A gente vê aí nos últimos 5 anos. Agora, os indicadores e os fundamentos. Vamos colocar aí? PL, como eu falei, ótimo na minha opinião. 5,72. Dívida líquida aqui, 0,50, excelente. Dívida líquida, né? Menor que o lucro, que é o que a gente quer. A gente tem aqui um ROI dela muito positivo. Olha lá. A gente vê um ROI acima de 10%. 20,43%. também um excelente ROI. Volta pra mim. O que é ROI, Carol? Pra ficar simples pra vocês em português. É o retorno que nós, acionistas, temos com o investimento da Itaúsa. Ou seja, se a Itaúsa vai fazer uma propaganda, tá certo? Gastou lá 100 mil. Um exemplo. Rendeu 200 mil? Maravilha. O ROI foi positivo. Teve retorno. Agora, se ela gastou 100 mil e retornou 30 mil, negativo. O ROI não veio positivo com aquele investimento. ROI acima de 10%, eu gosto, tá em 20,43%. Tá certo? E a gente vê a margem líquida altíssima. 165,22% a margem, né? Somando todas as empresas ali da Itaúsa. A Itaúsa põe dinheiro no bolso, ou seja, tem margem de 165,22%. Descendo aqui, pessoal, volta pra mim. Eu expliquei que o PVP da Itaúsa em média é 1,35% nos últimos anos. Então, como tá em 1,17%, como eu citei, a gente considera que tá descontada perante o valor patrimonial. Como assim, Carol? vem com o PVP mediano de 1,35%, mas cai pra 1,17%. Ou seja, a gente considera que tá descontada. Agora, descendo, dividendos, que é algo que todo mundo quer saber. Vamos dar uma olhada no investidor 10? Olha lá o que a gente vê. Põe aí pra mim, Rê. Dividend yield nos últimos 10 anos a Itaúsa sempre entregou. Teve uma queda em 2020, 2021, mas já volta a entregar no atual 5,61% e o médio nos últimos 5 anos a gente vê aqui no print 10 anos médio de 5 anos em 6,72%. Quer dizer, a gente viu ali, né, 2021 derrapar os dividendos e aí muita gente quis vender. Não vender, não tá pagando dividendos, só pinga, mas já tá voltando ao atual. Certo, pessoal? Agora, eu quero pôr pra você, meu amor, uma comparação. Como que eram esses indicadores da Itaúsa, a gente vai olhar aqui, em relação aos outros anos. Então, olha o print na tela, o PL dela, em 2020, a gente vê o quê? 13,79 PL. Foi caindo, o atual 5,72, positivo. é um PL bom, mas é um PL que está mais baixo, ou seja, 5 anos em 72 pra você receber o seu dinheiro de volta. Em 2020, era 13,79, ou seja, você demoraria 13 anos, aproximadamente. Olha lá o que eu falei do P sobre VP, né? A média lá, a gente vê 2020, 1,70, a gente vê lá, né, 2,23 e o atual caindo em 1,17. Veja ali o ROI, pessoal, em 2020, a gente vê lá embaixo na tabela, né, 12,30%, depois a gente vê em 2021, 17,55% e o ROI aqui, 20,43%, sendo maior, sendo positivo quando a gente compara aqui. A gente vê, volta pra mim, a gente está comparando, a gente precisa comparar a empresa com a atual e pegando essa tabela, tem muitos pontos em que a Itaúsa melhorou. Agora, veja, ela sempre tem bons números, certo? Ela tem bons números, ela é uma empresa equilibrada em dívida, né, ela é uma empresa lucrativa, ela é uma empresa que paga dividendos e a gente vê que sim, ela sempre pagou dividendo, ela sempre teve pagamento de dividendo. Agora, a gente vê o quê? O crescimento, porque eu falei pra vocês o seguinte, olha, a Itaúsa é a mãe, ela tem um ar da chuva ali, ela é um ar da chuva, eu quero saber como está a receita dessas empresas aqui, porque se a receita das empresas que a Itaúsa controla forem melhores, forem positivas, significa que a Itaúsa também vai ter maior receita, vai ser mais lucrativa. E aí, o que a gente vê? CCR vindo com boa receita, né, subindo aí nos últimos 10 anos, está aí a CCR e o lucro também crescente, ou seja, positivo pra quem? Pra mãe, pra holding, que é a Itaúsa. E aí, a gente também vê aqui Itaú, ela controla uma boa parte do Itaú, olha lá, a receita líquida sempre positiva subindo, o lucro também se mantendo ali muito bom nos 10 anos. Setor perene, banco, setor que a gente sempre vai precisar, as pessoas precisam, então, lembre-se, ela é, ela tem ali uma receita diversificada e a gente vê as empresas como um todo, como é que essas empresas estão indo. Agora, tem um ponto importante que a gente tem que saber também, que é o caso XP, tá certo? A Itaúsa, ela pretende, né, ela já falou, que pretende reduzir a exposição à XP, né, ou seja, isso vai virar investimentos, muito provavelmente, ou pagamento de dividendos, por quê? Ela vai saindo da posição ali da XP, né, vai ganhando dinheiro, ou ela vai pegar esse dinheiro para investir, o que é positivo para os acionistas, ela veio fazendo investimentos, na minha visão, né, comprou boas empresas, investiu, com olhar lá no futuro, no longo prazo, ou até mesmo entrega de dividendos, esse dinheiro ela pega, opa, vou dividir entre os meus acionistas, tá certo? Agora, a pergunta que não quer calar, vale a pena comprar Itaúsa? E eu vou te responder, a 8,50, na minha visão, sim, eu comprei, sim, eu vou continuar comprando se ela tiver nesse preço? Sim. Agora, é recomendação de compra? Não, meu amor, tá certo? Eu, Carol, gosto da Itaúsa, acho uma baita empresa sólida, consolidada, eu levo ela para longo prazo, tá certo? E acho que ela está num preço excepcional pela empresa que ela é, tá bom? Carol, ela vai voltar a pagar dividendos? Na minha opinião, sim, tá? Eu vejo a Itaúsa investiu, a Itaúsa ainda vai continuar investindo muito, a gente sabe que isso é tubal, bobo não é, ele já falou que quer ter mais de 15 empresas aí, né? Então, pra mim, continua investindo, continua fazendo bons negócios e pode voltar a pagar, sim, dividendos na minha visão, tá certo? Eu acredito na empresa e acredito nessa questão. Agora, eu quero saber, você aí, você investe na Itaúsa? O que você acha? Você acha que faz sentido comprar Itaúsa agora? Você gosta da Itaúsa? Você tem carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Agora eu vou deixar um card muito legal aqui pra você. Quer saber quanto você ganharia investindo 10 mil reais na Itaúsa? Carol, eu vou investir 10 mil reais na Itaúsa. Quanto eu teria de dinheiro? Tá aqui nesse card, corre, assiste e comenta aqui embaixo comigo se você tem a Itaúsa na sua carteira. Tá certo, meu amor? Por hoje é só. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.